A região do servidor do Discord antes ficava nas configurações do servidor. Com os últimos updates, foi trocado o local. E agora podemos colocar regiões diferentes para cada chat de voz. Bastei nas configurações de um determinado chat de voz e desci na visão geral até a parte de substituição de região. Por padrão, estará automático, com o Discord definindo a melhor região baseada na localidade das pessoas que estão naquele chat de voz. Mas você pode definir uma região específica se preferir, caso o servidor da região atual chegue com problemas.